Estou sentindo falta de um neném por aqui. Vamos ver o que ela está fazendo. Está muito quietinha para o meu gosto. Ah, te peguei! Destruindo a caixa tudo aí. Fala com isso, bebezinho. Vai tomar tapa no bonde. Eu achando que aqui em casa tinha um cachorrinho, mas é um belo de um ratinho. Aham, peguei no flagra. Agora é a vez do chinelo. Tirei você de lá, agora vem você comer o chinelo? Bora parar com isso aí, hein? Bora parar, que daqui a pouco a mamãe vai meter o chinelo no bonde. Pelo menos de levinho. Aí a Luísa Mel vai querer vir aqui em casa. Hum, ela vai tomar chinelada no bonde também. Ai, ai, ai. Se você faz coisa legal, você ganha biscoito. E se você faz coisa errada? Amém?